If I do, if I did, na letra A, vamos comparar a frase 1 com a frase 2. Na frase 1, veja, Lissa has lost her watch, Lissa perdeu seu relógio, ela diz assim, She tells Sue, I've lost my watch, perdi meu relógio, have you seen it anywhere, você ouviu, em algum lugar? E a Sue responde, no, but if I find it, I'll tell you, se eu o encontrar, eu te falo. Vocês podem ver aqui que há uma real possibilidade de a Sue encontrar o relógio. Por isso ela diz, if I find it, se eu o encontrar, quando nós imaginamos uma situação, vejam, If I found a wallet in the street, se eu achasse uma carteira na rua, I take it to the police station, eu levaria à delegacia de polícia. Então nós temos aqui, if I find, se eu encontrar, com a primeira coluna, quando há uma real possibilidade, como no português, e aqui a segunda coluna, se eu encontrasse, como no português, quando imaginamos uma situação. Mais alguns exemplos, vejam, What would you do if you won a million pounds? O que você faria, would do, faria, se você ganhasse, aqui está a segunda coluna de when, um milhão de libras. Mais um exemplo, vejam. I don't really want to go to their party. Eu realmente não quero ir à festa deles. But I probably will go. They'd be upset if I didn't go. Eles ficariam zangados se eu não fosse. Se houvesse, vejam, If there was, ou If there were, an election tomorrow, Who would you vote for? Para quem você votaria? Na letra B, normalmente não usamos would na parte da frase que if está. Would junto com o verbo, if do outro lado com o outro verbo. Vejam. I'd be very frightened. Eu ficaria muito assustado. If somebody pointed a gun at me. Se alguém me apontasse uma arma. I would be, de um lado da frase. If, do outro lado. Mais um exemplo. If I didn't go to their party. Se eu não fosse à festa deles. They'd be upset. Eles ficariam bravos. Mas vejam, se você pede a alguém, I would be grateful if you would let me know your decision as soon as possible. Eu ficaria muito grato se você me avisasse sobre sua decisão assim que possível. Vejam que if está junto com would. Quando você pede para alguém lhe fazer algo. Na letra C, de um lado então temos if, do outro would ou wouldn't. If you took more exercise. Se você fizesse mais exercícios. You'd feel better. Você se sentiria melhor. You would feel better. I'm not tired. Eu não estou cansado. If I went to bed now. Se eu fosse para a cama agora. I wouldn't sleep. Eu não dormiria. Would you mind if I used your phone. Você se importaria se eu usasse seu telefone. Com if. Podemos usar também could e might. O significado é diferente. Vejam. If you took more exercise. Se você fizesse mais exercícios. You might feel better. Você talvez se sentisse melhor. If it stopped raining. Se parasse de chover. We could go out. Nós poderíamos sair. Na letra D. O livro nos recomenda que não usemos when. Nas frases que vimos acima. Não creio que nós brasileiros pudéssemos ter algum problema aqui. Vejam. They'd be upset if I didn't go to their party. Eles ficariam zangados se não fôssemos à festa deles. Não usamos aqui when. Quando. Bastante óbvio para nós brasileiros. What would you do? O que você faria? If you were bitten by a snake. Se você fosse mordido por uma cobra. Então, vamos lá. O que é isso?